Eu não vou negar sem você Porque é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço em outro céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Teu ponto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um prédio complicado De te entender É o amor Fala isso na minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor É o amor de um certo É o meu paixão É o amor A base forte da minha paixão Veja eu entender que a vida é nada sem você Sem você Lembros como a noite que não tem lua Seus lábios de rodas para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Que a doce meiguice desse seu olhar Que a doce meiguice desse seu olhar E ela me admirou Sangue do mim Tens o cheiro da flor Vem que eu quero brindar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chega a hora de dizer-te amém Brinca os meus laços só mais um instante Deixa os meus laços se unirem aos seus E já levarei saudade da felicidade Que você me deu Brinca a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu par Agua Aliás Elevei Elevei E aí E aí Obrigado.